Olá pessoal, beleza? Aqui que é o Rodrigo Gamers pra mais um vídeo. Pessoal, é... Basicamente, é... Vocês ficam me perguntando umas palavras meio sem sentido lá no... No... No meio do nada, nossa série. Boguei. Galera, vocês sabem qual é a minha série meio do nada, né galera? No meio do nada, uma série que a gente fica meio que perdido no meio do nada. E galera, tem... E hoje eu vou revelar pra vocês umas piadinhas, né? Aquelas piadinhas que ficaram meio escondidas na série. Pois é, umas piadinhas que até na segunda temporada teve, velho. Até na segunda temporada. Então, bora pro vídeo. Roda o minhão! Então, é... Vamos começar com a primeira... Com a primeira cena com novo sentido, que está na primeira temporada. Galera, é... Está nesse episódio aqui. Deixa eu ver se eu encontro essa piada, né? Aqui, ó. Não! É... Façada, está em seu... Não, não é esse não. É quando a gente cai no buraco. Quando a gente vai pra um subterrâneo. Deixa eu ver. O buraco que tá vindo. É que esse aqui é do Donny. É criatura. O que foi, trabalho? Bora, a gente vai ter que saber aonde. Vamos ver. Aqui, ó. É... Cadê, Guilherme? O que tá, Guilherme? Cadê você, Guilherme? Gente, ó... Fudei, gente. Vai pro mundo. Pular? Ah! Deu que me livre! Vamos pular, então. Deu que me livre, viu? Eu não vou pular nem a palma. Eu não vou pular. Ok. Galera, essa parte ficou meio escondida. Foi nesse momento que vocês ouviram... Pois é. Esse momento eu falei a piada que foi bem baixa, dizendo... Eu acho que eu não vou entrar nessa... Teté. Foi isso que eu falei. Eu juro por Deus. Eu falei isso. Eu falei isso. Galera, o que significa... Teté? Teté, você sabe... Você não sabe o que direito. Teté significa que... Uma coisa... Sabe, dos homens? Pois é. Os homens são. Das mulheres. E... Dane-se. E nesse mesmo episódio tinha uma outra piada. Ah! Moço, velho, caiu uma aqui dentro. Caraca. Você pega uma água. Aqui, ó. Nesse momento quando eu falo... Vou pegar uma água. Só que não era qualquer tipo de água aí que eu ia pegar. Era outro tipo de água. Você sabe que água é, né? Por que eu falei isso? Vou pegar a água. Só aqueles que sabem... Que entendem o que eu falei. Que tipo de água que eu vou pegar, né? Só porque eu caí o quê? Dentro do buraco. Faz sentido. Ah! 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 A maioria das crianças não entenderam. Ou seja, aqui foi onde começaram as piadas. Até no último episódio. No último episódio eu não posso nem falar. Que a esqueletra me deu um beijo. Mas isso não foi pesado, né? Tem gente dizendo que era... Aqui, ó. Não! Não! A passagem está interrompida para... Sempre! Aqui eu falo isso também. Essa é uma outra piada. A passagem está interrompida para sempre. Vocês sabem, galera, o que acontece depois quando o homem tem aquela lua de mel. Que treme muito. Sabe, né? O que significa essa tremedeira da lua de mel. Basicamente, a mulher no mesmo dia vai embora. E o homem diz que o buraco já está tampado. Que buraco? Eu não sei. Cara, esse buraco eu disse que é o buraco das piadas adultas. É bem rápido esse vídeo. É só para mostrar as piadas adultas que tem no meio do nada. Ela é bem pouca. Não, aqui. Meio do nada eu não gravei ainda. Meio do nada. Segunda temporada do primeiro episódio. Essa aí é piradinha, né amor? Essa aí é piradinha. Você sabe que piradinha é esse, né galera? Mas é galera, essas foram as únicas piadas que eu consegui encontrar. Então, um beijo. Falou. Tchau!